Fala galera, bora para mais um vídeo aqui do canal agora nós mesmos, vamos aqui para o concurso 1.153 da Loteca, prêmio estimado aqui em 250 mil reais. Primeiro confronto nós vamos analisar aqui Bahia e Flamengo, Bahia versus Flamengo, Bahia aqui brigando pelo G4, o Flamengo também acredito que vai brigar só pelo G4 também, confronto muito interessante, técnico novo Flamengo e Filipe Luiz, o Rogério Senna até hoje não conseguiu vencer o Flamengo, então vamos colocar aqui como o Flamengo, como favorito, ainda não liberou ainda aqui, mas dá para a gente fazer a aposta aqui. Imaginar aqui, esse palpite aqui será coluna 2 Flamengo, Atlético Mineiro e Vitória, um dos confrontos mais interessantes para o mandante, eu acho o Atlético Mineiro super favorito para esse confronto, então vamos cravar aí coluna 2, coluna 1 Atlético Mineiro. Atlético Paranaense vs Botafogo, Atlético Paranaense vive uma das piores crises dos últimos tempos aí, dois meses sem nenhuma vitória, 15º colocado, pega o líder do campeonato, então vamos cravar aqui coluna 2 Botafogo, Red Bull Bragantino vs Palmeiras, Red Bull Bragantino também não vive a fase boa e o Palmeiras dos últimos 5 jogos, 5 vitórios, então coluna 2 Palmeiras, Ituano vs Guarani, confronto interessante aí, esse confronto vamos cravar, coluna do meio empate, Ponte Preta vs Botafogo de São Paulo, esse confronto aí vamos para o fator casa, Coluna 1, Ponte Preta, Botafogo da Paraíba e Rimo, esse confronto também vamos colocar aqui o fator casa, Botafogo, Atlético vs Londrina, Atlético aí é um dos times com a melhor gestão de Sá, um time clube empresa muito bom aí, mas o Londrina também está querendo voltar para a segunda divisão, então vamos cravar aí, coluna do meio empate, Ferroviária vs Ipiranga, esse confronto também vamos colocar, coluna do meio empate, São Bernardo vs Volta Redonda, esse confronto em vez de melhor para São Bernardo, coluna 1, São Bernardo, Mirassol vs Vila 9, Mirassol brigando para subir, vamos cravar aqui coluna 1, Mirassol, Corinthians vs Inter tem uma rivalidade entre as equipes aí, o Internacional vem numa crescente muito boa, Alain Patrinho jogando bem, o Roger Machado parece que deu um jeito nesse time do Inter, mas o Corinthians necessita demais da vitória, então vamos cravar, coluna 1, Corinthians, Cuiabá vs São Paulo, Cuiabá para mim, virtual rebaixado, pior Cuiabá que eu vi disputando a primeira divisão, décimo nome colocado, pega o São Paulo que também está brigando pelo G4, tem belos jogadores, então vamos cravar aqui, coluna 2, São Paulo, Vasco vs Juventude, dois times aí, Juventude está brigando ainda para não cair, o Vasco acho que não tem muita pretensão em cair, aí vejo o time do Vasco muito melhor, então vamos cravar coluna 1, Vasco da Gama, lembrando galera, que isso aqui é só esboço, chegando mais para o fim de semana, e vou fazer um bilhete com cinco dupos, e você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora para cima, e fico com Deus, fui!